Música Uma década de história e de muitas conquistas. Estamos falando da AME, a Associação Mãos Estendidas. 200 adolescentes e crianças são atendidos pela instituição. E tem até fila de espera. Música São 10 anos de história no conjunto Novo Amparo, Zona Norte de Londrina. O prédio cedido pela prefeitura abrigava antes um posto de saúde. Nascia a AME, Associação Mãos Estendidas. A gente começou ali, atendendo algumas poucas crianças nos finais de semana. Só que daí a gente viu que a necessidade estava aumentando, a procura estava aumentando. As atividades que eram realizadas apenas nos fins de semana passaram a ser diárias em dois períodos, manhã e tarde. Hoje, num bairro com histórico de violência, a AME surgia não só para tirar as crianças da rua. A AME está num bairro de alta vulnerabilidade, um risco social existe. Mas além de só a criança estar aqui protegida, além disso a gente tenta incentivar as crianças em outras coisas. Por isso a gente tem um hall de atividades, de oficinas, na área de esporte, lazer, cultura. Hoje são 200 crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Eles ficam meio período na instituição, no contraturno escolar, onde participam de várias oficinas. São quatro por período e, obrigatoriamente, cada grupo passa por todas durante a semana. Essa é a de música. A turma estava começando a aprender a ler partituras. Em forma de brincadeira, as crianças são instigadas a cumprir o desafio. É só o começo. O objetivo da oficina de música é que eles aprendam o instrumento, que eles tenham a prática desse instrumento. E os menores, que eles aprendam de uma maneira mais lúdica, para que seja fácil, para que não seja cansativo. Ensinar tem um significado maior para a Miriam. Ela se vê nas crianças. Assim como elas, a musicista fez parte de um projeto social. Eu fico lembrando de como eu me sentia, sabe? Eu me sentia muito feliz, assim, nossa, eu toquei a minha primeira música, sabe? E imagino que para eles seja a mesma coisa. Sempre quando a gente sai aqui fora da AMI, depois do horário, sempre tem criança tocando pela rua, porque eles querem mostrar o que eles aprenderam. Essa oficina é uma parceria com a ALGA, a Associação Londrinense de Ginástica Artística, e completando um ano e meio. Para eles perceberem que há outros esportes, além do futebol, do vôlei, e a ginástica, o objetivo dela também é melhorar essa coordenação motora. As crianças não veem como uma atividade física, mas como brincadeira que elas não se cansam de repetir. E mais, que querem cada vez fazer melhor. O reflexo chega na escola. A gente tem experiências aí de crianças que depois começaram a fazer a ginástica, conseguiram ter mais concentração na escola. Quem se destaca é incentivado a treinar para valer. Tem um campeonato na ALGA, né? Um festival lá, outubro, setembro, outubro, que a gente leva os melhores da escola para lá. E daí eles são escolhidos, às vezes, para treinar lá, fazer um treinamento mesmo de ginástica artística. Na oficina de xadrez, é o silêncio que impera. Todos ficam super concentrados nos jogos. Começou há quatro anos com o Evandro, que tem uma preocupação constante com o aprendizado dos alunos. Tanto que inclui o xadrez em outras atividades. Estou vendo a necessidade deles também de não ficar muito maçante o xadrez. São brincadeiras esconde-esconde, queimada, caça-tesouro, boliche. São brincadeiras, sim, jogos populares que foram adaptados junto com o xadrez. Um aprendizado que vai além dos tabuleiros. Não só resultados de competições, mas eles jogarem também, concentração, terem mais discernimento das peças e da vida deles também. Não demorou para surgirem os destaques. Um deles é o Hiroshi. Ele ficou em terceiro no Sub-Brasileiro Escolar e disputou o Brasileiro Sub-12. De poucas palavras, ele diz que não tem muito segredo. Pensa bem, treinar, senão não vai. E qual a meta do Hiroshi? Jogar o Mundial. Tenho o sonho em jogar o Mundial. O Hiroshi e a Caroline vão para a final do Brasileiro Escolar em outubro. E provavelmente vão disputar também o Mercosul de xadrez. Ela ficou em segundo no Sub-Brasileiro Escolar. Eu penso em uma estratégia ou outra. Para no próximo jogo, melhorar. Cada criança tem a sua oficina preferida. Atletismo, da informática e do filme. Brincar de pegar pé, esconde-esconde, de bola queimada. Além de ensinar, mostrar o bom caminho, a AMA incentiva que as crianças e adolescentes sonhem e bastante. O nosso trabalho não é só que a criança venha, passe um tempo aqui. Não. A gente tenta trazer o máximo de informação, o máximo de coisas novas, de conhecimento. Atender o público, que é a família também. Que não adianta a gente trabalhar só com a criança. A gente entende que a família também faz parte disso. Então, a gente tenta fazer esse trabalho completo. A última grande conquista foi essa padaria, inaugurada em 2014. Mas foram uns três anos até ficar pronta. A construção do espaço foi graças às doações. Os equipamentos foram viabilizados pela Vara Criminal e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todos os pães consumidos pelas crianças são feitos aqui. Tem pão francês, mas tem muito mais. É uma confeitaria, com fabricação de salgados diversos e pães e doces também. A farinha é doada por um moinho. O novo desafio começa a sair do papel. É nesse espaço que a entidade vai construir uma creche. Serão 100 vagas para crianças de até 4 anos. Mal começou um e a entidade já tem outros planos. A ideia é construir ainda uma biblioteca. Se em 10 anos as conquistas são muitas para o futuro, a expectativa é de ainda mais realizações. A gente entende que de agora adiante a gente vai ter mais resultados do que a gente teve antes. Antes a gente também estava aprendendo a lidar com a comunidade, com as coisas, o que a gente queria. A gente também estava se conhecendo. A gente acredita que os resultados maiores virão a partir de agora.